Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um exercício de derivadas, tá? Eu estou com essa derivada que eu vou fazer aqui agora, tá? Se você quiser dar um pause no vídeo e... Pra tentar anotar aí no seu caderno e tentar resolver Aqui embaixo da minha mão tá a resposta, beleza? Então, se você não quiser ver a resposta O momento é agora você dar um pause e tentar resolver, tá? Bom, então a gente tem que chegar a essa resposta aqui, tá? Então, vamos começar a resolver esse exercício, tá? Vamos começar a manipular aqui pra poder chegar a isso Bom, galera, então aqui a gente vai ter que derivar essa função Então, observe que aqui nós temos três momentos pra poder tentar resolver, tá? Então, aqui nós temos uma divisão, né? Aqui é trabalhando com fração E qual é a regrinha? Quando nós temos uma situação em que é... Deixa eu colocar em preto aqui U sobre V Como que a gente deriva? Então, a gente vai fazer da seguinte forma, ó A gente vai fazer A derivada da primeira multiplicando o que está no denominador, né? Então, a derivada do numerador vezes o valor do que está no denominador A gente vai subtrair da... O valor do numerador, né? Multiplicando a derivada do denominador E a gente vai colocar o denominador ao quadrado, tá? Então, a gente vai empregar essa linha de raciocínio aqui Nessa primeira parte, né? Nessa primeira fração, nessa segunda fração E aqui não, né? Aqui a gente vai fazer normalmente como a gente fez em outros exercícios Bom, então vamos empregar essa linha de raciocínio aqui inicialmente, tá? Então, eu vou resolver só o que está aqui E depois eu vou escrever a resposta Inclusive, eu vou até escrever aqui do lado, né? Então, vamos lá Nós temos x elevado à quinta Sobre A mais B, né? Então, vamos lá A derivada do numerador Então, derivada do numerador A gente vai ter que dar o tombo aqui, né? Então, a gente vai ter 5 Aqui na frente era 1, né? Então, 5 vezes 1 vai dar 5 Que eu nem vou escrever E a gente vai pegar o valor do expoente E subtrair uma unidade Então, vai sair 5x elevado à 4, tá? Então, observe que a gente já chegou aqui O valor do numerador aqui com base na resposta Beleza E a gente vai multiplicar o valor de V Que é o quê? A mais B Então, eu estou colocando entre parênteses, né? Porque o denominador é A mais B Então, está aqui, tá? Vou colocar isso aqui entre colchetes Só para fingir organização do meu cálculo Subtraindo o quê? Então, mais uma vez eu vou colocar entre colchetes, né? Então, o valor do numerador, né? Vou escrever o que aparece aqui na minha função Que é x elevado a 5 Então, está aqui, ó x elevado a 5 Multiplicando o quê? A derivada de V Então, A mais B Vem ser uma constante E derivada de uma constante é o quê? É zero Então, a gente vai multiplicar por zero Beleza? Bom Aqui a gente vai colocar o quê? É V ao quadrado, né? Ou seja, o denominador ao quadrado Então, o denominador é o quê? A mais B, né? Então, A mais B ao quadrado É equivalente ao quê? Então, eu posso colocar A mais B elevado ao quadrado, né? Só que para fins didáticos Eu vou colocar o quê? A mais B multiplicando A mais B, tá? Só para vocês poderem entender Bom, e agora a gente vai Continuar aqui resolvendo o seguinte, ó Eu posso cortar Esse A mais B Com esse A mais B Tranquilo? Então, o que vai restar aqui Dessa primeira parte? 5x elevado A quarta, tá? Então, aqui vai dar 1, né? Então, vai dar 5x elevado a 4 Quanto que vai dar x à quinta multiplicando zero? Vai dar zero Então, 5x à quarta menos zero Vai dar 5x elevado a 4, né? E eu vou repetir A mais B Então, tá vendo que O nosso desenvolvimento Alcançou isso daqui Beleza A gente vai fazer a mesma linha de raciocínio Aqui para o segundo termo Então, vamos lá Eu vou botar aqui do lado mesmo Ó, x ao quadrado A menos B Então, vamos empregar A mesma linha de raciocínio Então, a derivada aqui do numerador Que vai dar o quê? Então, nós teríamos 2 elevado a x, né? Então, a gente deu o tombo E aqui a gente vai subtrair Uma unidade de expoente Então, vai dar 2x elevado a 1, tá? Multiplicando o quê? O valor do denominador Então, no caso aqui é A menos B Então, vamos colocar aqui, ó A menos B Tá? Vou colocar aqui entre colchetes Para poder organizar o cálculo Subtraído de quê? Então, a gente vai colocar O valor do numerador, né? Que no caso é x ao quadrado Então, vou colocar aqui de novo Em colchetes, x ao quadrado Então, vamos colocar o quê? A derivada do denominador, né? Então, no caso A derivada do denominador Que é A menos B Então, a derivada de A menos B Que é uma constante é 0, tá? Então, a derivada de constante é 0 Bom, e aí a gente vai ter o quê? A menos B elevado ao quadrado, né? Então, mais uma vez Para fins didáticos Eu vou colocar dessa forma aqui, tá? Então, vou cortar A menos B Com A menos B aqui, né? E aí, a gente vai chegar A conclusão que a gente vai ter 2x, né? Aqui está multiplicando 1 Então, vai dar 2x Menos x ao quadrado vezes 0 Vai dar o quê? Vai dar 0, né? Então, menos 0 vai dar 2x Sobre A menos B Tá vendo? Que a gente chegou aqui Bateu justamente com a nossa resposta Menos 2x A menos B, tá? Lembrando que esse sinal aqui, né? Eu mantive aqui Bom, beleza E agora, por último A derivada de x, né? Pô, derivada de x Eu tenho x elevado a 1, né? Então, eu vou dar o tombe Então, eu vou ter 1 multiplicando x 1 menos 1, né? Que eu vou subtrair 1 unidade Eu vou ter x elevado a 0 Que a número elevado a 0 é 1 Então, no final Vai dar 1, né? Então, tá aqui Beleza? Então, foi essa a resolução aí Espero que você possa ter entendido aí Se por acaso Você ficou com alguma dúvida Dê um pause Veja novamente Ou tente resolver essa aí em casa Beleza? Bom, então, para esse vídeo é só Não deixe de continuar assistindo aí Aos vídeos de resoluções De várias derivadas, tá? Um abraço, galera E até a próxima